O que ganhar do Flamengo, se for campeão em cima do Flamengo, vai ser mais um título aí, fora de casa, no Maracanã, coisa que o Túlio certamente não quer, o Túlio é nosso convidado aqui pra essa reta final de live, diretamente da coluna do Fla, né, a gente brinca aqui, o meu timão faz um serviço pra torcida do Corinthians, que a coluna do Fla faz pra torcida do Flamengo, pra contextualizar aí pra galera, seja bem-vindo, Túlio, prazer em te receber aqui no meu timão. Boa tarde aí, Lucas, boa tarde aí a galera aí, os torcedores corintianos, uma honra estar aqui representando o coluna, né, a gente sempre faz essa participação aí conjunta, e eu espero que não, né, espero que lá, tanto como amanhã, como na outra quarta-feira, dê o Flamengo campeão da Copa do Brasil. Pô, passa pra gente uma visão aí, eu falo muito sobre o Corinthians, eu me arrisco, meus pitacos aqui sobre o Flamengo, mas ninguém melhor do que você aqui pra eu falar sobre o Flamengo, como que chega esse Flamengo aí pra pegar o Corinthians no jogo de amanhã? É, o Flamengo, ele, né, depois dos últimos jogos, né, a gente teve aí a vitória contra o Cuiabá, teve um empate com o Inter, mas o Flamengo jogou muito bem, né, o Flamengo, em um certo momento ali, pode dizer, até que amassou o Internacional, acabou não marcando o gol, né, eles incrivelmente comemoraram até esse feito aí, empatar em 0x0 com o Flamengo, então deu uma, vamos dizer assim, um ânimo, né, isso aí partindo muito mais da torcida. O time em si, né, o Flamengo deve ter todos os seus melhores jogadores à disposição, até mesmo o Vidal, que acabou sendo dúvida hoje, por conta do falecimento do seu pai, foi relacionado, eu tava vendo ainda há pouco, o Flamengo soltou aí os relacionados pra partida, então deve ser opção pro Dorival, e com as atuações que o Flamengo fez, né, nesses últimos jogos e também, né, com a vitória no último jogo, por mais que tenha sido um time alternativo, o Flamengo chega muito, vamos dizer assim, confiante, né, porque eu tava até vendo ontem, rapidinho aqui, só pra fazer um acréscimo, começaram a surgir, né, o Flamengo tá sendo soberbo e aquela coisa toda, porque divulgaram uma faixa, é lógico, não é uma faixa oficial, mas, é, tanta torcida, e a gente acredita também, até porque o Flamengo priorizou as Copas, chega, é, confiante, mas também respeitando o Corinthians, né, é uma final que, assim, né, das duas maiores torcidas do Brasil, e o Corinthians, a gente enfrenta hoje o Corinthians totalmente diferente do que a gente enfrentou daquela vez lá na Libertadores, né. Ah, perfeito, assim, já introduziu essa visão de um Corinthians diferente, eu vou alternar aqui umas perguntas minhas, perguntas do chat aí, nessa nossa conversa, o Vitor Vieira aqui já te mandou um salve, perguntando se você tá com medo do Corinthians, acho que medo é uma palavra forte, mas, qual a sua visão desse novo Corinthians, um Corinthians que de fato veio diferente daquele que vocês eliminaram na Libertadores? É, eu acho que, assim, eu considero o Flamengo e o Corinthians o maior clássico nacional, né, acho que não tem, é um clássico que envolve as duas maiores torcidas, e aí a gente sabe que, é, sempre que tem clássico, por exemplo, aqui no Rio, o Flamengo, é, tecnicamente, é muito superior a Vasco, Fluminense, Botafogo, mas, é, é, sempre complicado enfrentá-los pelo histórico, né, e o Corinthians tem isso, o peso, o peso da camisa, a história, né, é, é, e tudo isso acaba entrando, né, dentro de campo, os jogadores têm o respeito, então, eu, eu vejo como, como um jogo difícil, né, como eu, como eu tava falando, hoje o Corinthians tá numa ascensão, né, diferente do que tava naquela, né, quando a gente se enfrentou na Libertadores, né, principalmente aí, com, com os jogadores, né, o próprio, o Vera, o Renato Augusto, né, é, estão muito bem, é, Renato Augusto, se eu não me engano, acho que não jogou no, na Libertadores, não lembra agora, acho que foi só o segundo jogo. É, eu, ele joga só no segundo tempo do segundo jogo, então, ele jogou um quarto do... Isso, porque ele tava lesionado, né, então, é um Corinthians diferente, então, eu vejo, assim, um jogo difícil, porque, com certeza, os jogadores do Flamengo vão entrar com, assim, é um clássico, a gente tá enfrentando uma grande equipe, né, e, eu, assim, lógico, a minha expectativa como torcedor é que o Flamengo consiga, é, vencer o Corinthians, assim como foi na Libertadores, já no jogo de amanhã, né, mas, o meu lado mais racional, né, tende aí a, a ter um jogo bastante duro, bastante pegado, é, nessa, nessa final, né. Essa parada de jogar na Neokímica Arena, o Gabigol, acho que fala recentemente na entrevista que ele deu, que foi publicada no domingo, no Esporte Espetacular, sobre a força do Corinthians jogando em casa, a torcida do Corinthians, é algo que, do lado da ídolo, do lado rubro-negro, da, da final, desperta uma preocupação em vocês, assim, pensando nesse jogo de ida? É, eu acho que, assim, a maior preocupação, e aí eu tô falando, assim, algo muito pessoal, acho que é muito mais de como os jogadores vão sentir, vão sentir, né, a torcida do Corinthians, é, eu coloco, assim, algumas torcidas, né, já fui a vários jogos, né, fora aqui do Rio, e a torcida do Atlético, a do Corinthians também, é uma torcida que canta o tempo todo, que empurra o time o tempo inteiro, e dos jogadores sentirem, apesar de que eles estão acostumados, porque aqui no Flamengo a gente tem, aí vocês também são assim, né, aquela pressão, que muitas vezes você pode estar com o estádio lotado, e aquilo acaba tendo o efeito, né, o contrário, né, de você, a cobrança é tão grande, assim, então, acredito que muitos jogadores do Flamengo já estão acostumados, acostumados a essa pressão, mas, é claro que, pô, ter o Corinthians chegando numa situação diferente, a gente tem, aí tem também o sentimento, até por parte do Corinthians de uma revanche, né, pô, a gente foi eliminado, e o estádio lotado, com certeza, é, é, preocupa, mas, assim, a torcida do Flamengo também vai estar presente, e, e a gente espera que, né, seja aí o número suficiente pra, pra empurrar aí o Flamengo, eu espero que os jogadores não sintam, né, espero que eles não sintam, mas, é, acho que aquilo, também, o fato de, de, de decidir no Maracanã, deu pra gente, assim, uma, uma certa tranquilidade, né. Certo, até pelo jogo, também, de dois meses atrás, essas imagens que a Cris colocou pra gente na tela, e são as imagens da vitória do Flamengo por 1x0, naquele jogo de volta, né, o Corinthians eliminado da Libertadores, vocês veem várias fotos do William aí, que não tá mais no Corinthians, essa informação de bastidores aqui do Corinthians melhorou muito, os bastidores do Corinthians, desde a saída do William, né, situação de vestiário, ele era um jogador que tava realmente pesando ali no vestiário, que não tava agregando tanto, e a saída dele deixou as coisas, deixaram as coisas um pouco mais leve, assim, por assim dizer. Eu queria, agora, falar um pouquinho do Flamengo, eu tava lendo mais cedo na coluna do Fla, o, há uma dúvida na escalação, né, há uma possibilidade do Rodinei ir pro banco de reservas, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso aqui pra galera, porque, justamente, aquele jogo, Corinthians, aquele jogo do Flamengo com o Inter, da semana passada, me deixou muito com essa impressão, falou, olha, se o Corinthians pode explorar uma fragilidade do Inter, talvez seja as costas do Rodinei, o Pedro Henrique ali do Inter usou isso muito bem, acho que foi a principal, talvez a única válvula de escape do Internacional, e que incomodou o Flamengo, pensei que essa pode ser uma estratégia do Corinthians também pro jogo, e aí, sinto que agora o Flamengo já tá ressabiado disso, e cogitando que o Rodinei não jogue, é isso? É, né, ontem até o Bruno Vila Franca, que é o repórter do Colômbio do Flamengo, trouxe a informação, essa possibilidade do Matheusinho ser o titular, o Rodinei, né, ele, na verdade, ele cresce junto com o crescimento, né, do coletivo, né, da equipe, porque o titular, quem começa o titular a temporada é justamente o Matheusinho, e o Flamengo tinha uma forma diferente de jogar com o Paulo Souza, e aí tem aquele fatídico jogo lá com o Atlético, 2x1 da Copa do Brasil, em que o Matheusinho acaba falhando no segundo gol do Atlético Mineiro, né, o primeiro foi isso aí, foi do Hulk, no segundo gol, e aí o Rodinei entra como titular, e ali ele faz uma sequência de muitos jogos, até acima do Matheusinho que a gente tava acostumado, do perdão, do Rodinei que a gente tava acostumado, e ele ganha ali a vaga de titular, assim, de forma incontestável. O Rodinei, nos últimos jogos, ele não vem bem, né, e aí, isso que você falou, né, na questão, foi até com o Pedro Henrique, explorando muito aquele lado direito da defesa do Flamengo, é porque o Flamengo ali, ele não tem uma cobertura, o Flamengo ataca, né, vai pra frente, o Rodinei, ele é um lateral muito agudo, né, um lateral que ele, muitas vezes, se tivesse um time que jogasse com ala, né, ele poderia até ser, se esse ala jogar ali pelo lado, tranquilamente, porque ele faz muito bem aquela linha de fundo, e acaba deixando ali, a retarguarda desarmada, e os times, né, as outras equipes, tem o costume de explorar aquilo ali. O Inter fez muito bem, né, o Mano colocou ali o Pedro Henrique, e como o Flamengo não tem uma cobertura muito boa, né, na hora de levar o contra-ataque, o Pedro Henrique toda hora, ou ele, quando o Rodinei tava ali, ele surgiu no Mano a Mano, ou então ele tinha liberdade de transitar tranquilamente naquele corredor. O que eu tô pensando aqui, porque não faz sentido nenhum, né, ontem até esse foi debate no Coluna, de ter hoje o Mateuzinho, porque o Mateuzinho não conseguiu, em nenhum momento, chegar perto do que o Rodinei conseguiu na temporada. O que eu penso, o que eu acho, nesse momento, é que o Durival pode colocar o Mateuzinho, tendo a obrigação de ficar mais preso, né, ou seja, priorizando a marcação, do que, né, se alçar ao ataque, e o Flamengo, né, dar ali mais liberdade pro Everton Ribeiro, o próprio Gabigol, que hoje tem até uma movimentação diferente, né, ele tem mais liberdade, ele não atua mais somente pelo lado direito, do lado esquerdo, ele transita muito por ali, né, junto com o Arrascaeta também, então, eu acho que talvez o Dorival deva colocar o Mateuzinho um pouco mais preso ali do lado direito, até pro Corinthians não explorar aquele lado ali, mas, assim, eu, sinceramente, acho que o Dorival poderia encontrar uma outra solução, de tentar fazer com que, ou o Everton Ribeiro, que até é um jogador muito tático, né, ele consegue fazer muito bem aquele corredor, né, de, ou até dos próprios, da dupla de volantes do Flamengo, que sobe muito também, né, que apoia demais, que é o João Gomes e o Thiago Maia, devem ser titulares amanhã, de tentar fazer a cobertura por ali, mas há essa expectativa, né, não só o Coluna, deu essa informação, mas vários jornalistas também, de que o Mateuzinho pode ser titular amanhã, e eu discordo completamente aí, do nosso técnico Dorival, né. muito bem, muito bem, velho, é, eu me surpreenderia, confesso, por mais que o Rodinei a gente saiba, de fora aqui, que não é o ponto, o ponto forte do Flamengo, mas tá fazendo uma temporada legal, aí pro jogo da finalíssima mexer assim, né, é meio estranho, o Lucas do Timão, mandou aqui, que te mandou uma boa tarde, perguntou se o Vidal vai estar no banco, depois do que aconteceu com o pai dele, mandou até um Força Vidal, você falou que ele foi relacionado, né. Foi, é, ele, hoje saiu a informação primeiro lá na imprensa chilena, de que o pai dele havia falecido lá no clube hípico, que o Vidal tem lá, alguns cavalos e tal, não divulgaram ainda a causa, né, do falecimento do pai dele, e aí pintou essa dúvida, e depois saiu de que ele estava se colocando à disposição, pra iria, né, no caso viajar com a equipe, e estava à disposição pra jogar, depois saiu também que parece que ele e o pai não tinham uma relação muito próxima, talvez isso tenha pesado, ele treinou normalmente, ele já tinha, já estava sabendo da informação, treinou normalmente lá no Lindo Urubu, então acredito que o Vidal deve ser aí, uma opção pro Dorival amanhã, sim. Certo, e entre os pendurados do Flamengo, era um assunto que estava rolando aqui no chat, antes de você entrar, são quatro, né, o Léo Pereira, o João Gomes, o Everton Ribeiro e o Gabigol, preocupa pra vocês, são jogadores que, principalmente o Gabigol, né, de novo, uma visão de fora aqui, um jogador meio esquentado, a gente imagina com certa facilidade, tomando um cartão amarelo numa final, essa situação do quarteto pendurado, preocupa pra torcida do Flamengo? Preocupa, né, o Léo Pereira, ele vive aí, talvez a melhor fase dele no Flamengo, desses jogadores, talvez seja o que mais preocupa, claro também, o Gabigol, o João Gomes, se a gente perder, teoricamente, por um eventual cartão amanhã, teria o Vidal pra você repor, então você tem ali uma reposição à altura, o Gabigol, né, ele tem essa, acho que é meio característica do jogador, né, de ser um cara que reclama bastante, fala pro juiz, né, reclama com o adversário, mas vale lembrar, né, em 2020, ele teve aquela expulsão contra o Bahia, talvez vocês lhe vão lembrar, que foi muito polêmico, muito divulgado na época, ele sentado, aí o juiz disse que ele, né, tipo, xingou e tal, e ele acaba recebendo ali o cartão vermelho, e, então, não tinha zerado ali os cartões, né, como ele recebeu o cartão vermelho direto, ele continuou, ele já tava pendurado naquela partida, e ele passa depois um turno inteiro do Campeonato Brasileiro 2020 barra 2021, sem levar um cartão, então, eu acredito que o Gabigol, ele, né, lógico, ele tem consciência de que ele entra pendurado amanhã, de que ele não pode, né, ser um desfalque pro Flamengo no jogo da outra quarta-feira no Maracanã, de que ele se segure, né, um pouco mais, talvez o jogador que eu tenho certeza aí, que deve levar cartão, seja o João Gomes, né, ele, é, ali, vamos dizer, é o nosso pitbull, né, e, com certeza, deve levar o cartão, mas é como eu falei, né, vai, tem uma reposição à altura, o Léo Pereira, eu acredito que a gente não pode perder, inclusive, fez uma, uma grande partida contra o Bragantino, já contra o Cuiabá, ele não atuou, e a gente não pode perder nem o Léo Pereira, nem o Gabigol, pra mim, aí, são os dois principais que devem estar à disposição pro jogo lá do Maracanã, né. Perfeito. Ainda sobre o Flamengo, o Carlos Jesus tava aqui mandando mensagem pra gente também, um pouco antes de entrar, ele tava defendendo uma teoria aí com o resto da galera no chat, que muita gente falou, não, o Corinthians vai ganhar esse jogo de ida, tem que ir pra cima, não sei o que, o Flamengo não vem muito bem, mas esse Flamengo não vem muito bem, a sensação que eu tenho, e isso, o próprio Corinthians também, se pegar o Corinthians, por mais que tenha vencido os últimos jogos que fez em casa, foram todos os jogos, principalmente contra o Atlético Goianiense e Cuiabá, jogos que o Corinthians joga com uma rotação muito inferior a que impôs contra o Fluminense, por exemplo, na Copa do Brasil. Dá pra tirar como parâmetro alguma coisa que aconteceu no Brasileirão nessas últimas duas, três semanas, ou na hora de pegar uma, você falou, o Flamengo tá priorizando as Copas, na hora de pegar um jogo de Copa, ainda mais uma final, aí é completamente diferente a postura do Flamengo, não vai nem lembrar esse time que tem feito os últimos jogos, até tropeçado no Campeonato Brasileiro. Olha, essa é a pergunta de um milhão de dólares, né? A gente espera que sim, mas assim, uma coisa que eu acho que é muito perceptível, se a gente for analisar, depois que o Flamengo consegue as classificações pra final da Copa do Brasil e pra final da Libertadores, é quando até mesmo essa equipe que, porque o Flamengo começou a atuar no Brasileiro com uma equipe, se a gente fala reserva, seria uma espécie de Flamengo B, que tem ali o Cebolinha, tem o Marinho, tem a garotada também, o Vitor Hugo, que vem se mostrando aí um grande valor, vem da base, e o titular, assim, pelo menos a impressão é que os caras meio que colocaram o Brasileiro no segundo plano e não entregaram, pelo menos aquilo que a gente viu nas Copas no Brasileiro, depois que eles se garantiram na final. Agora, por exemplo, a atuação que a gente teve contra o Inter, que foi com essa equipe que a gente, que a equipe das Copas, como a gente gosta de falar, o time jogou bem, a gente criou várias oportunidades, o Gabigol, o Pedro, acredito que se o Flamengo jogar da forma que jogou contra o Inter, ele tem plenas condições de enfrentar o Corinthians, eu considero o Corinthians ter um elenco muito melhor do que o Internacional, a gente pegar os valores ali individuais, não dá nem para comparar, mas eu acho que os jogadores têm isso na cabeça, de que vão virar a chave, de que os dois jogos, no caso, dia 12, dia 19, depois tem a final da Libertadores, são os jogos mais importantes da temporada e de que eles vão precisar se doar um pouco mais, voltarem a apresentar o futebol que a gente viu antes deles se garantirem aí nas finais. E a gente espera, por exemplo, a expectativa é essa, de que o Flamengo repita amanhã o que fez, por exemplo, no primeiro jogo da final na Libertadores, entre o Flamengo e o Corinthians, porque ali jogou até melhor do que foi no Maracanã, lógico, entra em contextos diferentes, você já vem com, vamos dizer assim, um placar bem favorável, está jogando em casa, o Flamengo, o Corinthians tinha a obrigação de partir para cima, de buscar, mas na verdade também acho que vai depender muito de como o Corinthians vai jogar amanhã, e se vai ser o time um pouco mais, vai segurar, vai deixar o Flamengo com a bola, vai sair nos contra-ataques, mas eu acho que a grande expectativa da torcida é que o time consiga virar essa chave e voltar a ser, até o Arrascaí, que estava passando agora na imagem, ele teve uma queda também nos últimos jogos contra o Inter, por exemplo, ele foi substituído no intervalo, logo na volta do segundo tempo, porque ele não foi bem, e a gente acha que está se resguardando justamente para essas finais. Vocês acreditam que tem relação, eu passei aqui para a galera um pouco de centrar a situação de Pubalgia, que foi noticiada no fim do mês passado, algo do tipo, porque na prática ele não perdeu os jogos por causa disso, é um problema que foi identificado e logo depois ele joga pelo Uruguai, volta jogando pelo Flamengo. É, há essa preocupação, o clube vem fazendo um trabalho especial ali com ele, ele tem até essas substituições, eu até coloquei aqui, parece que eu dei a entender como se ele tivesse tido uma atuação muito ruim contra o Inter, ele foi substituído por isso, mas tem esse controle de minutagem e claro, acredito eu que ali, dentro do psicológico, do próprio Arrascaeta, ele está se resguardando um pouco mais justamente para essas partidas, ele também tem uma Copa do Mundo à frente, então, ele com certeza não deveria ser assim, não deveria ser assim, mas com certeza o brasileiro tem um peso hoje para o Arrascaeta, acredito até para os demais também, mesmo ele tendo esse problema aí do que tem as Copas, tanto que contra o próprio Corinthians ele foi muito bem naqueles jogos da Libertadores, contra o Atlético Mineiro também, isso falando em alguns jogos, e é um cara importante, se o Arrascaeta não conseguir jogar, se ele tiver uma atuação parecida com o que o Flamengo teve, que ele teve na verdade contra o Inter, individualmente falando, apesar de que a gente teve o Gabigol muito bem, o próprio Pedro, o João Gomes também atuando, há uma grande chance aí de vocês terem uma vantagem, porque ele é quase que um termômetro aí, da qualidade técnica impressionante assim como o Arrascaeta joga. É, muito diferente, ele fez até uma brincadeira, não lembro se foi aqui, foi na live da Copa do Brasil, uma brincadeira ranqueando, de todos os jogadores de Corinthians e de Flamengo, quem são os três melhores ali, os três ídolos, os três caras que são realmente craques, absurdos, e aí a gente até colocou dois do Corinthians, o Renato Augusto e o Cássio, mas o primeiro ali, com a primeira posição foi o Arrascaeta, o cara é muito acima, diferenciado demais. Eu vi com o pessoal que eu falo assim, quando a gente está no Maracanã, eu falo, a galera que pagou o ingresso aí, já pode ir embora. Olha o que o cara joga, é impressionante, é um dos maiores jogadores que eu já vi no Flamengo e até mesmo eu gosto muito da história do Flamengo, acompanha aqui os jogadores, com certeza ali o Arrascaeta, ele poderia não ser titular naquele time do Flamengo de 81, mas ele, com certeza, ele estaria ali no banco, com certeza. Ele seria o 12º jogador ali. Mas a gente gosta do Cássio também, o Cássio é nosso ídolo também, a gente é grato. Campeonato Brasileiro, tem aquilo também, vocês não poderiam deixar, a gente brinca muito que o Botafogo é o time mais chorão do Brasil, agora tem o Atlético, é o time mais chorão do Brasil, é o Internacional, teve aquela situação em 2005, por mais que tenha tido aquela polêmica naquela partida contra eles, no jogo seguinte eles ainda tinham chance de, e botaram o time em reserva, é um time chorão, chora desde 2005, você não podia deixar eles serem campeões de brasileiro. Ali foi mais um episódio que a gente brinca aqui para eles colocarem no DVD lá deles. Você falou, uma última pergunta que eu vou te fazer, você falou sobre valores individuais do Corinthians, eu queria que você falasse sobre desse time do Corinthians, do time titular do Corinthians, quais são os jogadores ou os jogadores assim, que você olha como o Flamengo e fala, esses caras são muito bons, esse cara está num momento muito bom, é um cara que me surpreende, que talvez naquele outro confronto da Libertadores ainda não estava tão bem ou não estava no time, e antes de você responder eu vou dar aquela pedida para a galera deixar o like, deixa o joinha aí quem está do outro lado da tela, dá aquela fortalecida se vocês estão gostando aqui do conteúdo e vamos que vamos. É, um jogador que naquela época, quando a gente se enfrentou pela primeira vez e não estava, vamos dizer assim, no seu melhor momento foi o Fausto Vera, que agora é um jogador que vem crescendo o futebol, tem vários perfis de análise dos flamenguistas que já falavam dele, que o Flamengo deveria ter investido nele e até rolou uma polêmica na época, porque ele acabou não indo tão bem naquelas partidas e aí, está bem, você queria contratar o cara e ele está se mostrando esse valor justamente que o Corinthians esperava, uma grande promessa no futebol, é um jogador que preocupa e vamos dizer assim, dos veteranos mesmo, o Cássio e o Renato Augusto são dois jogadores que, pelo menos para mim, preocupam muito, o Cássio, ele é, assim, talvez um dos maiores goleiros do futebol brasileiro, de todos os tempos, a gente pode pegar, fazer uma lista aí, com certeza tem que incluir o Cássio, botar um top 10, top 5, o que for, tem que incluir o Cássio, então é um cara que pode ali, se caso o Flamengo consiga ser o Flamengo que a gente espera amanhã, parar, o Pedro, parar o Gabigol, ele tem essa capacidade, e o Renato Augusto, um jogador extremamente técnico, ele é diferente, ele é um jogador que, mesmo que se o Corinthians tiver dificuldade de penetrar, ele tem uma finalização de longa distância muito, assim, muito poderosa, esses são os jogadores, assim, que eu destaco hoje do Corinthians, que mais preocupam, e é o que a Tocília também está falando, a Tocília espera aí, que o Cássio possa fechar o gol, o Renato Augusto, que cresceu aí também, junto com o time do Corinthians, e o Fausto Vera também, que está nessa ascensão também, depois daqueles primeiros momentos lá, quando a gente se enfrentou pela primeira vez. Eu achei bem legal você ter falado do Fausto, por ser volante, acho que, pô, muitas vezes, quando a gente conversa com o torcedor de outros times, a galera não conhece tanto, não elogia tanto, acho que é uma posição que acaba sendo um pouco prejudicada. Mas ele foi muito falado, já, né? É, não, ele foi muito falado na época ainda, antes dele vir para o Corinthians, para o Flamengo, então teve muitas análises, a gente também, no Colônia, a gente debateu algumas vezes o nome dele, e, mas, assim, era muita grana, e, então, assim, acabou que não rolou, não sei se o Flamengo chegou a sondar, assim, de fato, mas é um jogador, assim, pelo menos na minha visão, que tem condições de fazer diferença, assim como a gente tem o Thiago Maia, que joga ali como volante, o próprio João Gomes também, o Vidal, né, que é uma opção, e que podem, também, desequilibrar numa partida, né? E o Fausto Vieira não está diferente disso, com certeza. Justo. É, nesse comecinho, na época dos jogos contra o Flamengo para a Libertadores, o Fausto acabou de chegar ali, eram os primeiros jogos, então, realmente, ele não era nem titular ainda, acho que ele entra até, porque o Michael se machuca, a partir dessa lesão do Michael, é que ele começa a entrar para valer como titular no time, e aí não sai mais, é um jogador muito bom mesmo, muito bom, já virou titular absoluto no Corinthians. O pessoal está brincando aí no chat, acho que você não tem citado o Iro Alberto, aí você vai pagar o preço depois, hein? Não, mas é assim, o Corinthians tem outros bons valores também, então, assim, é um elenco muito bom, como eu falei, é um elenco muito bom, é o Corinthians, a galera está até falando, pô, está respeitando, a gente tem que respeitar, não posso chegar aqui e falar, e aí, até mesmo olhar o torcedor ou comentarista do Coluna, e dizer que o Corinthians não tem totais méritos, não tem vários jogadores individualmente falando ali no seu elenco que possam dar trabalho para o Flamengo, é a mesma coisa se eu chegar aqui, pô, aí, no Meraí, Lucas, os jogadores do Flamengo que você se preocupa, são vários jogadores, assim, que podem desequilibrar, né? Então, vamos ver amanhã, vai ser uma expectativa muito grande para esse jogo, uma final, que há uma discussão, entre a torcida do Flamengo, que você está sabendo, qual é a maior final de Copa do Brasil, Flamengo e Vasco em 2006, que para a gente foi extremamente especial, porque o rival, o maior rival aqui do Rio de Janeiro, para muitos, para mim é o Fluminense, vai ter muito que coloca o Vasco, e agora, Flamengo e Corinthians, dois maiores torcidas do Brasil, decidindo um torneio nacional, né? Pô, da hora, e a expectativa das duas torcidas também fazer festas absurdas nos estádios, acho que é muito grande, né? O torcido do Flamengo já vem fazendo nessa Copa do Brasil, o torcido do Corinthians também, desde que voltou o público, aí está arrebentando na Neoquímica Arena, então, as expectativas estão muito grandes, muita ansiedade, queria te agradecer, Túlio, por participar aqui dessa reta final da nossa live, pô, a casa é sua aí, você querendo participar, amanhã a gente vai ter um pré-jogo grande, numa dessa a gente combina uma outra participação, também vou estar lá na coluna do Fla, entre hoje, amanhã também, vou dar um pulo por lá, e é isso. Eu ia perguntar isso, porque deu sorte da outra vez, você lembra? Deu sorte. É, infelizmente eu passei lá no pré-jogo, né? É verdade. Não, mas uma honra. Agora que você falou, já não sei, não, senhor. Não, tem que aparecer lá. Não, uma honra estar aqui com vocês, eu acho legal essa parceria que tem o coluna do Fla e o meu timão, até mostrando que, é gente, o futebol, ontem mesmo a gente estava fazendo a nossa live lá e apareceu um torcedor do Corinthians e a gente brincou ali, essa coisa da zoeira do futebol, até no dia que você tinha feito um vídeo no Maracanã que viralizou do segundo jogo, e aí eu zoei lá e o futebol é isso, o futebol não é guerra, o futebol não é... Um time vai ser campeão, pode ser o Flamengo, pode ser o Corinthians e eu acho que os dois maiores portais, das duas maiores equipes do Brasil, terem essa dobradinha, acho muito bacana, mostrando para o torcedor que a gente não é inimigo, a gente não é inimigo. Inclusive, vou deixar um abraço aqui rapidinho para um grande corintiano, ele é de São Paulo, o Caio Cruz, ele é tatuador, os caras assim, maior referência de lettering do Brasil, o cara é fera demais, corintiano, já levei ele com o Maracanã aqui uma vez para ele ver o Corinthians, o Flamengo e o Corinthians, a gente até ganhou, é bom lembrar também, mas deixar um abração aqui para ele, com certeza ele é também audiência fiel aí, dando moral a você, audiência fiel, meu irmão. Pô, da hora demais, um abração para ele, então Caio Cruz, né? Está dando um abração também para ele aí e obrigado pela participação, Viu Túlio, o pessoal no chat te elogiando também, gostando, acho que é bem isso mesmo, cara, o futebol, a gente não é inimigo, né? A gente é rival e é isso aí, a gente troca informações aqui, acho que todo mundo sai feliz. Só espero que você não saia feliz do jogo de amanhã e é nóis, valeu. É isso aí, obrigado aí, um abraço para todo mundo e vamos nos ver amanhã e espero você amanhã lá no Coluna também, Lucas, um abraço, galera. deixado, tula. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma